Bom pessoal, boa noite. Enquanto vocês começam a chegar aqui na sala dessa transmissão ao vivo, é para dar uma excelente notícia que finalmente conseguimos aprovar aqui no Senado Federal o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas durante os feriados dos presos, aquelas cenas horripilantes que nós vimos de centenas, milhares de presos saindo ao mesmo tempo do presídio em feriados como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia Natal e grande parte deles não retornando para os presídios e voltando a cometer crimes durante essas saidinhas, foi definitivamente aprovado aqui em plenário e volta agora para a Câmara dos Deputados, onde eu acredito que será votado com bastante urgência também. Mas eu faço essa live porque muitos obviamente não acompanham, não acompanharam como foi a sessão que terminou há poucos minutos aqui no Senado Federal, a transmissão ao vivo que é feita pela TV Senado e viram a verdadeira batalha que foi necessária para aquilo que nós enfrentássemos para que isso fosse aprovado. Então, resumidamente, o que a gente aprovou aqui? Primeiro, acaba completamente, estão extintas as saídas, as chamadas saidinhas de presos durante os feriados para todos os tipos de crimes, de criminosos, independente dos crimes que eles tenham cometido. Então, acabou essa saída temporária durante os feriados. O que foi necessário acolher aqui no meu relatório, eu fui relator dessa proposta aqui no Senado, foi reestabelecer um artigo da Lei de Execuções Penais, que tinha sido revogado no projeto original lá na Câmara dos Deputados, que era prever a possibilidade de presos no regime semiaberto para que eles pudessem sair do presídio para estudar, fazer um curso profissionalizante ou para trabalhar. O que é preciso ter um bom senso, que isso sim, de verdade, pode ajudar na ressocialização dessas pessoas para que elas tenham a oportunidade de não voltar a cometer crimes, desde que não tenham cometido essa autorização para trabalhar ou para estudar para quem está no regime semiaberto, desde que esse criminoso não tenha cometido nenhum crime hediondo e nenhum crime com violência ou grave ameaça à vida. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é o chamado exame criminológico, que vai ser necessário que uma junta médica, formada por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, por assistentes sociais, que faça uma análise individualizada de cada um que vai requerer esse benefício de progressão de regime ou de livramento condicional, para que haja realmente uma avaliação mais robusta, inclusive com a participação do diretor da unidade prisional, para falar se aquele preso tem condição ou não de ter autorização para sair para trabalhar, para estudar ou para fazer um curso profissionalizante. Então, isso é fundamental. Para mim, o ponto mais importante, inclusive, é esse exame criminológico, que já estava na legislação, já é o que dizem súmulas dos tribunais superiores aqui no Brasil, e, portanto, estamos aqui colocando no texto legal, de forma expressa, que a autorização só vai ocorrer depois dessa análise, desse conjunto, dessa junta médica. E o terceiro ponto é também a possibilidade de juiz, que cuida da execução de cada pena, de cada preso, ele possa estabelecer a necessidade de colocar um monitoramento eletrônico nessas pessoas, para que seja mais uma forma de tentar inibi-los de cometer novos crimes. E só para vocês terem uma ideia, na última saída, no último saidão de Natal, em 2023, só no estado de São Paulo, 3 mil presos, vou repetir, 3 mil presos não retornaram para as cadeias. Só no Rio de Janeiro, 1.500 presos não retornaram para as cadeias. E dentre esses 1.500 que não retornaram, dois, por exemplo, eram chefes da facção Comando Vermelho. É o vulgo SL e o vulgo Bin Laden. Obviamente pessoas de alta periculosidade que não retornaram para a cadeia, estão aí, nas ruas, e pode fazer você ou pode fazer a mim vítima a qualquer momento. E se você pega um recorte de 2003 até 2023, portanto em 20 anos, só no estado de São Paulo, 128 mil presos não retornaram para as cadeias após esses saidões. Então é um passo muito importante que se dá sim efetivo aqui no Senado Federal, para evitar que haja reincidência ou que haja uma janela de oportunidade para que esses presos saiam do presídio, não retornem e voltem a cometer crimes, inclusive dando um retrabalho para os nossos policiais. Infelizmente, alguns deles acabam sendo vítimas também desses presos que não voltam para a cadeia. Então até assim que no meu relatório, essa lei vai se chamar oficialmente Lei Sargento PM Dias, em homenagem ao sargento da PM de Minas Gerais, que foi assassinado com um tiro a queimar roupa na sua cabeça, em Belo Horizonte, por um marginal que não tinha retornado da série de Natal de 2023. Essas vítimas, infelizmente, não vão ter oportunidade de sair da condição que se encontram hoje, que infelizmente é embaixo da terra. Porque nós aqui no Senado tivemos uma batalha muito grande. E com resistência, adivinhem, de senadores que são da base do Lula, que são a favor dessas saídas de presos. Depois chamam o Lula de defensor de bandidos, ainda querem nos acusar de estar cometendo algum tipo de fake news, ou de estar fazendo alguma mentira. Isso tudo nós fomos censurados de mostrar durante a campanha eleitoral de 2022, e nós vemos que hoje o presidente Lula o que faz é sempre dar sinais aos presos de uma benevolência, de humanizar esses criminosos. Mas, em momento algum, o governo se coloca na posição de defender as vítimas desses bandidos. E é isso que nós fizemos aqui no Senado Federal hoje. E quem acompanhou a discussão viu o trabalho que foi, a dificuldade que foi, inclusive, para derrubar destaques, ou seja, emendas que a base do Lula tentou aprovar de última hora na votação aqui no plenário no Senado, que, obviamente, dariam mais uma margem de janela de oportunidade para que mais situações fossem criadas e mais presos pudessem ter oportunidade dessas saídas temporárias. Então, o texto chegou numa redação bastante razoável, no meu ponto de vista, e agora esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde já tive a informação de que vão botar a celeridade máxima lá, pautar o mais rápido possível também, para que isso vá à sanção ou veto do presidente Lula. Esse é o trâmite, esse é o processo legislativo aqui no Brasil. E já as informações de que o Lula vai vetar esse projeto, que foi aprovado por maioria esmagadora, tanto na Câmara como agora aqui no Senado. Eu tenho certeza que vai ser aprovado por maioria esmagadora de novo na Câmara dos Deputados, porque esse é o anseio da população. É obrigação nossa como parlamentar, é obrigação nossa como representante de vocês, representante do povo, que nós trabalhemos para endurecer a legislação penal e melhorar a segurança pública em todo o Brasil, reduzir a sensação de insegurança, reduzir o índice de reincidência desses criminosos. Infelizmente, há um trabalho aqui, porque dois senadores do PT, basicamente, na Comissão de Segurança Pública, usaram todos os artifícios regimentais possíveis para atrapalhar o andamento desse projeto, para dificultar a sua aprovação, pedindo audiências públicas, diversos pedidos de vista, articulando para que o projeto fosse retirado de pauta nas sete vezes que ele foi pautado na Comissão de Segurança Pública, e uma luta nossa para conseguir aprovar na Comissão de Segurança Pública e mais uma luta para aprovar aqui hoje em plenário. Ainda bem que a maior cara lavada defender o projeto aqui em plenário, dizer que são a favor da extinção das saídinhas, mas trabalharam muito pesado para que esse projeto não fosse aprovado, não chegasse a essa grande vitória que nós tivemos aqui hoje em plenário. Então eu quero agradecer a todos os senadores que participaram da aprovação desse projeto. Um agradecimento ao deputado federal De Ritch, ele foi o relator desse projeto na Câmara lá atrás, hoje ele é secretário de Segurança Pública de São Paulo, fazendo um excepcional trabalho. Dar os parabéns também ao presidente da Comissão de Segurança Pública, o senador Peter Cão, que também em algum momento conseguiu articular para que esse projeto avançasse. dar também o agradecimento ao presidente Rodrigo Pacheco, que entendeu a importância de o Senado aprovar essa matéria como foi aprovada aqui hoje. Se não fosse o presidente Rodrigo Pacheco, esse projeto não estaria sendo votado aqui hoje, já que naquela semana antes do carnaval ele aprovou um requerimento nosso de urgência. O que é isso? É para o projeto ser pautado logo em plenário e queimar algumas etapas aqui nas comissões no Senado. E também o autor do projeto, com o deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que em 2011 apresentou esse projeto de lei. Portanto, 13 anos depois, praticamente, nós conseguimos aprová-lo aqui. Eu tenho certeza que o mais rápido possível vai ser aprovado na Câmara também. E vamos aqui esperar que o Lula não vete esse projeto. Porque, sem dúvida alguma, quando esse veto, se ele vetar e voltar aqui para o Congresso Nacional, nós vamos, com uma maioria esmagadora, derrubar o veto do Lula. E ele vai ficar com mais esse carimbo na testa de que está defendendo direitos para bandidos e não pensando nos direitos das vítimas. Não pensando nas vidas das vítimas. Então, nós aqui estamos, nesse momento, comemorando a aprovação desse projeto de lei e prestando contas a todos vocês. Espero que vocês também compreendam aqui a importância dessa aprovação. E vamos, obviamente, pressionar os parlamentares agora na Câmara dos Deputados para que aprovem o mais rápido possível também. E também aguardar que o presidente Lula não vete esse projeto que, mais uma vez, repito, ele extinguiu, de uma vez por todas, as chamadas saidinhas durante os feriados por parte de presos, independente do crime que eles tenham cometido. Pessoal, estamos aqui, sensação de dever cumprido. Obrigado a todos pelo apoio. Peço que compartilhem também e nos sigam aqui nas redes sociais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.